A começar de novo, meus amores, mas é para vos mostrar como chegou-te a cozinha, tá bom? Eu tenho o vídeo, olha, é arroz de pato, minha filha vai começar já a saber, tá bom? É nossa mozinha, arroz de pato foi comprar o defeito e eu não fiz, anda assim numa de, de, de mas é muito bom. Isto é o queijo, vocês sabem, não é? Mas tem muito, muito, muito pato. E vou pôr ali umas rodinhas de laranja, mas não vale a pena. A fruta é com um brujico, também não é assim. Isto é suco, é mesmo suco, é mesmo suco, simples mesmo. De manga, mesmo simples, que é, é mesmo o néctar, não é com aquela, com aquela água. Cozinha, pronto. São servidos. Eu vou virar, porque eu tenho aqui um, e eu vou pôr na cozinha. E, são servidos. Tirar as lunetas. Pois é, meus amores. Por favor, põe o vosso like, tá bem? Sem like, sem visualizações, né? E eu, eu lá, ali na cozinha, eu mostrei. Tá bom? Eu ali na cozinha mostrei, ó. A minha filha, ó. Ela vai falar só assim, com a mão. Ó, lá está o telejornal, aquilo que nos assusta, não é? Aquilo que tantos brasileiros e tantos estrangeiros têm que ir para a casa deles, não é? Pois é, meus amores. Eu vou provar, assim. Hum! 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 Maravilhoso. Bem, o povo já sabe, não tem, não tem, ninguém nem para honrar os compromissos. Casas compram, não é? Vai! Hum! Está arrumadinho, mas eu não arrumei. Hum! 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 Pira-se no like, inscreva-se no canal, tá bom? Apertem o sininho. Se gostarem de uma casa portuguesa, com certeza. Tá? É assim, não é? Ah, está lindo. O que é lindo? O costa. O costa. Ai, o costa. Manda, manda o por-se de costa. Manda o por-se de costa, meu Deus. Tchau! Olha, é bom. Está para o dia de três anos. Mas aquilo também perdeu a qualidade. Lugou obras, perdeu o encanto. Hum! Quer dizer, aquilo que eu quero aqui é para onde eu vou, vistas. E eu vou, então. Já é só. Até a Tia Maria. Já não... Não é que a Maria. É a beira de onde é que se tem... Eu gosto. Ai, eu gosto. Bênis de costa. Também para o fibril. É só meus amores. Também. Não. É onde estão os barcos atracados, os senhores sentados. A Maria, vimos a Maria, não, aliás, uma das pães. Pai, a Tia Maria. Hã? A Tia Maria. A Tia Maria. A Tia Maria. É o restaurante que tem onde os pescadores estão sentados a cruzar a rede. Onde é que os bombeiros iam quando a Univeira Bombeiro cresceu? Ah, naquela ponte. Eu sei. Aí vai-se, não. Então, se chamam-se do canal, se gostar. Aqui de Portugal, mais ou menos os usos. Os usos. É a zona que vai começar a eles a pé. É típico. Não. A Tia zona não é típica. É típico. Tem uma rua aqui. Acima aí é típico. Aqui. É a loura deles. Eu depois... Eu ponho-a na cozinha mesmo. Vê se a minha cara é tudo. Eu vou a preparar. A preparar... A fazer, não. Bem feito. A tirar a coisa. Está bom? Deus abençoe a todos. Escrevam-se no canal. Se gostarem de mim. Se gostarem... Enfim. A maneira. A condução do vídeo. Sem bolando, claro. Está calor hoje. Já está de frio, mas hoje está calor hoje. Tchau. Tchau.